Olá pessoal, meu nome é Roberto e sejam bem-vindos ao Mundo do Bob. E, algum tempo atrás, aproximadamente uns dois meses, eu tinha mostrado meu progresso no Harry Potter Wizard of Nights. Que, lembrando, eu tava no nível 54, faltava apenas ali a bandeira da Sonserina e lá a página dos dragões regionais. E, também, completar a última profissão, que é a de magizologista. E, finalmente, eu consegui treinar tudo. Agora, o jogo tá meio fechado. Já cheguei no nível 60, já deixei tudo ouro e as três profissões já estão completas. Então, não tem mais, assim, muita coisa pra poder fazer. E, como vocês podem ver, tá ali, no título tem ali o auror, professor e a magizologista. Ali tem aquele selinho ali com nível 60. E, então, vamos começar a ver aqui o conque. Estão todas as... Olha, tudo prestigiado. Pra vocês poderem ver, assim, o como que ficou a paz de treinado. Por conta que, antes, vocês iram diferente. Que nem. Então, vamos começar aqui. Então, ó. Tudo ouro. Tipo, tem algumas que antes já estavam, não certo, ó. Passando, tá tudo ouro. Tipo, alguns já está... A maioria já estava antes, só que tem, ó. Umas partes que não estavam. Como eu tinha dito lá, aquela página dos dragões. Que eram regionais. E teve lá uns eventos que trouxe eles até aqui. E tá tudo ouro. E tem o Tom Riddle. Daí, ali, pro Hogwarts. Tá tudo estigiado. Então, vamos esperar chegar ali no Anómalos. Que é meio que o grupinho que fica uns personagens que agindo em batalha. Que tá lá o grupo dos dragões. Então, tudo ouro. Ali tem ali os quadros. Aí tem aí alguns personagens. Como a Luna. Ali o Harry. A Edwiges. Tudo completado. Até mesmo ali o Double Door. Que era muito difícil. Muito difícil mesmo. Tudo completado. Tudo completadinho. E tudo. Tá chegando ali perto do... Ali dos esportes. Que daí, lembram que... Na página da Sonserina não tava achando ali a bandeira que eu falava que não sabia o porquê. Agora eu consegui completar ali o Ministério da Magia. Tudo completado. Agora é o Magizologia. Que é a minha página preferida. Tem ali todos os personagens. Que nem tem ali... Semi-inviso. Tem ali aqueles... Tinha um plantinha. O Okami. Que é o meu preferido. Agora ali o dos esportes. Tem tudo completado. Ali o... Ali o Rony. O Calecinho. Ouro. Tudo completado. E também... Ali o da Riffinor. Agora o da Slytherin. Que é a bandeira. Tudo ali finalmente completado. Porquanto que faltava apenas achar a bandeira da Slytherin. E o resto tudo completado. Tudo ouro. O Ser. Que coisa. E também que tá chegando ali no do Anômalos. Que é o que eu tava falando. Dos dragões. Tá tudo. Prestige e arma. Jesus do mundo bruxo. Daí tem ali o Nightbus. Ali a carta que fala. Ali o trem. Tem ali aquela plantinha que esqueci o nome. Eu não sou de decorar tudo. E aqui o Anômalos. Ali tudo completado. Aí tem o Anômalos 2. Que é ali esses outros. E chegando aqui na dos dragões. Que tá tudo de ouro. Tá ali o branco. Que era lá do... Lá da Oceania. Lá da Austrália. O verde. Que é da Europa. Daí tem ali os outros. E... Daí ó. Registros. Tudo completado. Todos os livros. Que é os mais fáceis. E aí... Depois passa pro outro. Que é mais complicado. Que... Entenderam o que que... É meio que tem umas raridades. Que esse é a gente meio que... Batalha numas... Arenas. Tipo lutando contra uns personagens. E com isso a gente pode ganhar... Aqui essas... Essas recompensas. Que... Meio que conforme o nível que o... Conforme o nível da... Sala que você entra. Você recebe esses maiores. Que nem... Tipo ali o das varinhas. É um dos mais difíceis. O dos livros. É o dos mais fáceis. Então vai meio que... As recompensas em níveis diferentes. Aí tem a... E o próximo que é o das varinhas. Tudo ali completado. Como estava antes. Tudo completado. Então como vocês puderam ver. Meio que está tudo... Completado ali. Essas aí. Que eu não sei para que serve. E tudo... Ali tudo... Completado. Capítulo 1. Daí o capítulo 2. E também ali... O último. Que é o capítulo 3. Tudo completado. Como vocês podem ver. A tudo. Certo. Agora... É a página dos eventos. Que é meio que... Os eventos é um... É um grupo de personagens. Que aparecem especialmente... Em uma dada. Daí tem ali... Esse dos bebês animais. Ali... Um ano depois. Tipo... Um ano depois. A tosse de quadribol. Ali... Agora... A toca... Sitiada. Então ali os personagens. Cheio catastrófico. Que tenha esses personagens. Que acha bem, né? Amor perdido. Tudo completado. Aí... Mais sombrio dos tempos. Tudo completado. Daí... Catastrofe de Natal. Ali... A união faz a força. Tudo meio que completado. Então... Como vocês podem ver. Que está tudo completado. Meio que eu posso dizer. Que eu completei. Assim... O jogo. Tipo... Não tem mais o que fazer. A não ser meio que... Ver algumas coisas. Tipo... Novos eventos. Para poder coletar. Daí o resto. Meio que já está tudo completado. Como vocês podem... Já está vendo. E o Dendo tem uma noção. Então... Como vocês podem ver. Daí tem aí... O dos livros. Que é ali o da magizologia. Ali o professor. O Auror. Daí ó... Ali o do Auror. Que foi a minha primeira. Já está tudo completado. Ali o magizologista. E o professor. Tudo completado. Entenderam? Daí já está... Eu aqui... Tudo completado. E... Aqui está... Tudo completado. Ali o C... De nível 60. Que era o... O maior nível. E é isso pessoal. Espero que tenham gostado. Aqui. De... Ter visto aqui. Quando... Agora que eu terminei. Aqui. O jogo. Que eu achei... Que foi... Eu me sinto muito orgulhoso. Tipo de... Esse tempo assim. Não foi tantos anos. E... Se você gostou do vídeo. O like ajuda bastante. Se você gosta de acompanhar. Então as coisas que eu faço. Mostro. Por exemplo. Se inscreveu no canal. Assim você pode ativar. Rindo as notificações. E se você ativar. Rindo todas as notificações. E você senta que eu tenho vídeo novo. Isso. Um abração. E tchau. Tchau.